Fala galera! Fala galera! Tudo belezinha com vocês? Comigo está tudo belezinha? Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisas de Geek. Bem galera, se você caiu aqui de paraquedas, então faz uma coisa, já dá aquele like, já se inscreve no canal, para você não perder nenhum vídeo que vai vir posteriormente a esse. E é lógico, acessa a nossa playlist que tem vários vídeos lá de curta distância, de projetores de LED e de outros projetores e se você realmente gosta desse mundo, você vai se divertir porque tem vários vídeos bem variados, então deixa o like e já se inscreve no canal. Galera, hoje vamos falar do Optoma HD 27e, um Optoma espetacular para você usar diretamente, lógico, no seu home cinema, na sua residência e para assistir filmes e séries ou qualquer coisa que você queira assistir na melhor qualidade. Bora lá ver esse review? Bem, aqui está o Optoma HD 27e. Ele, meu, ele é muito bonito, por ser branquinho, ele dá um destaque diferente. aqui na tela, na parte frontal dele, ele vem com uma proteção, isso é muito bom para lente. Aqui ele tem um foco, você pode mexer no foco dele para você ajustar dependendo da distância que você colocou. A parte superior ele tem um zoom que você também utiliza para melhorar, ou seja, se você quer mais longe, mais perto, vai depender muito de onde você vai deixar. caso dê algum problema no controle e você quer ter acesso rápido ao projetor, ele na parte superior, aqui em cima, vou mostrar aqui, ele tem os botões principais, então você pode ter acesso a eles, nas especificações que ele pesa em torno de 2,5 kg, mas é bem leve. Aqui são todos os conectores dele, na parte traseira. na parte inferior, ele tem esse adaptorzinho, caso você coloque em uma mesa para projetar, você pode utilizar esse adaptador ou se você for colocar, que normalmente a maioria das pessoas fazem isso colocar no suporte no teto, ele vem com essas três entradinhas aqui. E aí você pode colocar aqui. Bem bacana, é um projetor pequeno, ele praticamente é do mesmo tamanho das especificações que eu vi do EH336 que eu já tenho um review aqui no canal e é um outro projetor sensacional. A diferença está mais no contraste, porque ele também é um projetor Full HD, 3D, ele tem 3.400 acilumes e os 25.001 de contraste nele, é onde que dá aquela potência maior na projeção. O projetor também conta com umas saídas de ar bem grandes, ele conta com umas saídas de ar bem grande nas suas laterais, porque por ser potente, e aqui também, então ele tem uma boa ventilação, realmente esquenta, ele vai esquentar, porque ele não é um projetor de LED, ele é de lâmpada, mas todo esse fluxo que ele deixa aberto, isso aqui ajuda muito na ventilação, então dá para você assistir tranquilamente algumas horas aí. Bem galera, o controle do projetor é sensacional, tudo o que você precisar fazer no projetor, você tem acesso pelo controle, ou seja, controle de brilho, contraste, keystone, todos os acessos a todas as entradas dele, você pode fazer uma modificação direto, então o controle é bem bacana, e tem isso também, quando você clica, ele acende, então você basicamente não tem nenhum problema, caso você queira assistir, tiver no escuro, ele vai acender tranquilamente. Controle de fácil acesso, e com todas as informações necessárias. O projetor, ele conta com dois HDMI's, um deles com a MHL, que você pode conectar com um adaptador específico o seu celular, ou seja, seus aparelhos eletrônicos para visualizar a imagem na tela. tem uma USB 2.0, ele entra uma entrada 3D-Sync, tem uma entrada de 12V e uma saída de áudio. Ele não tem tantas entradas e saídas que nem o EH336, que aquele projetor EH336, e caso você não tenha visto o review dele, eu vou deixar aqui em cima ou no final do vídeo, vou deixar um link para você dar uma olhadinha. ele tem várias entradas, mas ele é específico não somente para você utilizar na sua residência, como você pode utilizar no seu trabalho, utilizando igrejas, em vários outros locais, ele já é específico mais para isso. Mas, não que você não vá usar na sua residência também para assistir seus filmes séries, ou seja, em geral, realmente ele vale muito a pena. Já o Optoma HD27e, ele é focado realmente para o seu home cinema, então você, ele não tem a necessidade de tantas saídas e conectores, ele tem as específicas e as principais que realmente você precisa utilizar para aproveitar da melhor forma possível. Ele também conta com a correção digital de Keystone, que você pode acessar diretamente do controle dele. É vertical, então você pode, dependendo de como você colocou ele, você consegue ajustar melhor na tela, e isso facilita bastante. E ele também, ele conta com uma saída de áudio de 10 watts, que caso você não tenha um som para utilizar durante uma apresentação, ou até mesmo para assistir, ele quebra um galho, é um som bacana, dá para assistir, dá para se ouvir muito bem. O projetor Optoma HD27e, ele conta com 3.400 ANSI lumens, tá? Ele conta com contraste de 25.000 para 1, ou seja, um contraste muito mais vibrante, então as imagens vão ficar muito mais nítidas, o preto vai aparecer muito mais. é um projetor Full HD de 1920x1080p, o padrão de projeção de tela dele é 16x9, ele é um projetor Full HD 3D, ou se você ter, como ele utiliza a tecnologia DLP, você tendo um óculos DLP compatível, você vai assistir os seus filmes 3D, ó, muito bacana. A vida da lâmpada dele tem uma variação, 3.500 horas até no máximo 12.000 horas. Essas 12.000 horas é no modo Eco+, então você tem que, se você quiser assistir com alto brilho, alta qualidade, a durabilidade vai ser um pouco menor, mas com o modo Eco+, a qualidade já fica show de bola. Os vídeos de teste que você vai ver são todos no modo Eco+, exatamente para você ter uma noção de qual a qualidade dele, em modo econômico, né, econômico mais, ou seja, se dessa forma ele já tem essa grande qualidade, imagine se você usar ele na qualidade máxima. Mas, a princípio, uma durabilidade melhor, é sempre bom você usar nesse modo Eco, Eco+, para você ter uma durabilidade maior do projetor. E aí você pode ficar com esse projetor aí em torno de 7 até 10 anos, dependendo do modo que você utilizar. Bem galera, foi isso. Espero que realmente você tenha gostado. E se gostou, já deixa o like, se inscreve se você não se inscreveu, tá? E você, lógico, não só se inscrevendo, mas também deixando o like, fortalece bastante o canal. Mostra para o YouTube que os vídeos que ele está recomendando são legais e que vocês estão gostando e mostra para mim também que vocês estão gostando e me dá ânimo para fazer vários outros vídeos. Porque, galera, dá um trabalho. E eu faço porque eu gosto e eu quero que vocês gostem também. Então, a única forma de eu saber se vocês gostaram ou não é assim ó, like. Beleza? Galera, valeu, brigadão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui! E aí